Boa tarde, gente! Tudo bem? Olha, hoje eu vou fazer aqui um vídeo um se arrume-se comigo, tá bom? Primeiro eu vou lavar aqui o meu cabelo que eu vou usar isso aqui, ó é uma progressiva que é esse aqui, ó Japinha, o nome, Japinha eu comprei no Mercado Livre aí tá... também eu acho que só dá pra colocar uma ou duas vezes ele tá pela aqui, ó que eu já usei várias vezes, né? Eu e a Yasmin e aqui é o shampoo, já o shampoo ele tem muito, tá pela aqui, ó que é o shampoo detox que não dá pra ver bem aí muito chove então aí eu vou começar a lavar aqui, né? meu cabelo, lava com shampoo depois dá uma secada no cabelo e coloca a progressiva, tá bom? e vocês vão acompanhando aí, tá minha gente? e ela é muito boa isso aqui, eu gostei então vamos lá começar ah, outra coisa eu vou lavar aqui no tanque o meu cabelo, tá bom? deixa eu mostrar logo aqui a vocês como é que tá o meu cabelo, tá bom? tá amarrado aqui ó e ele tá sujo, tá minha gente? ó isso aqui misericórdia, ó tá bem sujo ó que foar de cabelo, né? ó então vou lavar aqui e vocês vão me acompanhando e vocês vão me acompanhando e vocês vão me acompanhando e aí é Tchau. 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 Eu já terminei de passar aqui o produto no cabelo, né? Eu lavei no tanque, que nem vocês viram, e fui colocar lá no banheiro, porque tinha o espelho, né? Aí fica melhor. Aí agora, gente, eu vou esperar, né? De 35 minutos a 40 minutos, né? Aí eu vou esperar. Enquanto isso, eu vou dando aqui uma limpadinha nas minhas unhas dos pés. Só que eu não vou mostrar a vocês, tá bom? Eu limpando. Aí depois eu vou dar aqui uma, tirar umas cutículazinhas, né? Das unhas da mão e vou colocar unha postiça, tá bom? Eu mesmo vou colocar. Eu comprei esse aqui, ó, na Shopee. Essas aqui não é muito boa, não, minha gente, mas... Quando chegou, né? Mas eu vou... Caiu a tampa aqui. Eu vou usar elas, ó. Essas aqui, ó. Aí eu vou colocar. Aí eu mostro a vocês, quando eu estiver colocando, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto mostrando a vocês. Somora, somora I've been given bosses The guide me took my choices But I've been given bosses But I've been given bosses The guide me took my choices Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.